E olha só, a concessionária responsável por administrar 11 aeroportos da região completou um mês à frente dos trabalhos. Neste período foram investidos cerca de 3 milhões de reais, sendo que 90% deste valor foram nos aeroportos de Arasatuba, Rio Preto e Presidente Prudente. Quem passa pelo aeroporto de Rio Preto se depara com uma situação bem diferente de meses anteriores, quando a estrutura do local apresentava problemas. É notável a mudança que fizeram. Estão fazendo algumas ampliações, né? Espero que fique bom. Achei um aeroporto bacana, bem estruturado, bem organizado. Há mais de um mês, a concessionária Aeroportos Paulistas assumiu a administração de 11 aeroportos da região que compreende o bloco noroeste. Segundo a empresa, devem ser investidos um total de 181 milhões e 200 mil reais. A concessionária assumiu a prestação dos serviços públicos de exploração, manutenção e ampliação da infraestrutura aeroportuária estadual, antigamente sobre responsabilidade do DAESP, o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo. A empresa deve fazer investimentos já nos primeiros quatro anos de concessão. Durante encontro com empresários em Rio Preto, o diretor executivo da concessionária disse que pelo menos 3 milhões de reais já foram investidos, sendo 90% nos aeroportos de Rio Preto, Arassatuba e Presidente Prudente. Nesse primeiro mês, nós tratamos de recuperações imediatas, recuperar sanitários que estavam inoperacionais, recuperar esteiras de bagagem que também estavam fora de operação. Com relação ao número de voos que desde 2019 houve uma redução causada pela pandemia, o diretor afirma que neste momento o foco é a infraestrutura e que em alguns aeroportos encontrou problemas inesperados que precisam ser resolvidos. Uma coisa que a gente não esperava, por exemplo, são as dificuldades que a gente tinha na manutenção de áreas verdes. Nós tivemos que antecipar todo o programa de recuperação de áreas verdes que existiam em alguns lugares que estavam comprometendo a segurança operacional. O ar-condicionado em São José do Rio Preto está batendo na gente, estamos apanhando efetivamente, mas a gente vai recuperar, vai resolver esse problema. Empresários que utilizam o aeroporto de Rio Preto relataram preocupações com relação aos voos executivos e ampliação de destinos diretos. Se a gente tivesse um aeroporto com um maior número de voos, voos diretos para as principais capitais, como o Rio de Janeiro, a gente com certeza teria um facilitador maior para tudo isso. O aeroporto é uma grande fonte de negócios para a cidade. Então se a gente tem um aeroporto que não é amigável para a aviação executiva e para as companhias aéreas, toda a cidade sua economia sai prejudicada. A direção da concessionária disse que a relação com os voos executivos não deve ter alterações. A empresa majoritária do consórcio administra 24 aeroportos no Brasil. A gente não tem um passado de conflitos com a aviação geral e com certeza a gente não vai ter conflito com a aviação geral aqui.